E aí pessoal, eu vou tocar a música Adoção, do Zero Superar. Essa música fala a respeito da nossa relação com Deus de pai e filho. Muita gente vê Deus não como pai, mas aquele que se a gente fizer alguma coisa errada, ele vai se bater, vai pegar para bater uma gente, mas não é bem assim. A gente, depois que Jesus morreu na cruz, pagou com um alto preço de sangue para nossas filhas, a gente tem livre acesso ao pai, a gente pode ser mais de pai, a gente pode ser acionado como pai, não como aquele que castiga. Muita gente ainda tem esse pensamento de que Deus é aquele que somente castiga, que não tem amor para a gente, mas Deus tem sim. Ele vai aprender no momento certo e também vai nos amar, nos perdoar, como Ele tem feito com a gente. Desde o princípio, Ele tem mostrado esse amor com a gente, pela aliança que Ele firmou. Desde o princípio, desde Gênesis até hoje, Ele tem sido pai. Vamos na música. Amém. 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 Eu caí, você me viu, você sentiu. Você me quis Você olhou Pra sua própria viação Com olhos de amor e compaixão Você me quis E o processo de adoção Foi o mais caro de todos E a papelada Foi te digida de vermelho E agora eu sou o seu E agora eu sou o seu Estou em teus braços Te chamo de paz E agora eu sou o seu Levo o seu sobrenome Tu me chama de filho Eu te chamo de pai Jamais vou me esquecer Pra sempre E agora eu sou o seu E agora eu sou o seu Levo o seu sobrenome Tu me chama de filho Eu te chamo de pai E agora eu sou o seu E agora eu sou o seu Estou em teus braços Jesus Te chamo de pai Jamais Jamais vou me esquecer Do teu coração Pra sempre Pra sempre Eu vou lembrar Dessa do teu coração Tchau 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 Obrigado.